DJ Maurício Marques, o melhor tipo de anha Sem vergonha de pular, sem vergonha de dançar Sem vergonha, vou falar O Marajá ficou rico, foi-se embora do Brasil Pra onde é que ele foi? Sem vergonha de cantar, o grito das galeras Pra você mexer, pra você vibrar Saia da porta, ou da janela Venha para a pista, venha soar Olha que beleza, olha que legal Vamos levantar a festa, o astral É o aluno que chegou pra detonar Mil gritos das galeras, agora eu vou cantar Um, dois, três, quatro, cinco mil Quem não mexer direito Tudo muito bom, tudo muito bem Venha para a festa, não espere por ninguém Tudo numa nice, tudo numa bomba O DJ toca, deixa de zoa Dançando pra valer, dançando diferente Cara desfeza, eu tô contente Olha o DJ, tá muito doidão Vamos cantar, para ele esse refrão O DJ agita e bota pra mexer E a galera responde E a galera responde E o DJ agita e bota pra mexer Legal Sem vergonha de dançar Sem vergonha de pular Sem vergonha de agitar Sem vergonha vou falar A professora ensinava Aéreo E os alunos respondiam Sem vergonha e animada Vai mexendo a mulherada Mulherada se agita Quando fala em chupa cabra Aumente o volume Você pode até gritar Mas cuidado chupa cabra Ele pode te chupar Chupa cabra Cabra é um bicho Que chupa animal Onde é que ele chupa? Vamos, customizar Imagina aоздium 軽 trous 8, 3, 2 Sem vergonha de cantar o grito das galeras Pra você mexer, pra você livrar Saia da porta ou da janela Venha para a pista, venha zoar Olha que beleza, olha que legal Vamos levantar a festa, o astral Tidia Malu chegou pra detonar E o grito das galeras, agora eu vou cantar Um, dois, três, quatro, cinco mil Quem não quiser dançar Não adianta AJ, Maurício Marques Olha a galera pra dançar AJ, Maurício Marques